No programa desta semana você confere a cobertura completa da quinta cultural com Renato Quase Russo. Tem também uma entrevista com a revelação do voleibol brasileiro a Juliana Carrijo, levantadora da equipe Banana Boat Praia Clube. Tem também a entrevista com o paratriatleta praiano Roberto Carlos Silva. Você não pode perder TV Praia neste domingo às 10h45 da manhã aqui na TV Paranaíba, afiliada à Rede Record. Obrigado.